E finalmente tivemos o grande comunicado da Sina. Ela confirmou que continua no Na United, porém agora com menos frequência. É isso mesmo, no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que ela disse. Olá nação, eu sou o Tuti, sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nação United, sempre te informando, te atualizando e trazendo muito conteúdo voltado para esse grupo que a gente tanto ama e é apaixonado. No vídeo de hoje eu decidi trazer esse conteúdo, exatamente pois ontem a gente também trouxe um vídeo falando sobre um possível comunicado da Sina, que ela deixou claro que faria. Ela fez o comunicado, explicou para todos os Uniteds e acalmou o coração que ela não vai estar em carreira solo, mas ao mesmo tempo ela falou uma coisinha ali que me deixou intrigado. Mas antes da gente conversar um pouquinho a respeito do comunicado, eu peço que se você for novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que um vídeo novo for postado. Além do mais, eu também vou deixar nossas redes sociais aí na tela para vocês acompanharem o Nação United em todas as plataformas, inclusive hoje lá no Instagram tem muita brincadeira e muita gincana exclusiva para vocês, então corre para poder acompanhar, beleza? Bom pessoal, como eu disse e iniciei o vídeo aí, a Sina falou um pouquinho sobre ela não ir em carreira solo, continuar com o Naio United, porém ela deixou claro que também vai focar um pouquinho na sua própria carreira e que não vai estar em todos os projetos do Naio United, porém nos principais e alguns que ela já participou, inclusive o musical, ela vai estar presente, acredito que não vai estar em todos os comebacks, ela já deixou claro e evidente que isso não vai acontecer, ela vai dar uma afastada aí do Naio United, digamos assim. O que me deixa um pouco intrigada e com o coração na mão é que me vem na cabeça algumas situações específicas, como da Joalim, como a gente teve inicialmente a Diario, o Christian e o Lamar, sem entendermos nenhuma vírgula do porquê eles estavam tão afastados e a Joalim, a que mais tenta e busca interações com o Naio United, quase nunca consegue e meu coração fica desesperadamente aflito, pois se for seguir uma carreira estilo a Joalim, não estando tanto frequente no Naio United, ai caramba, isso para mim já é uma carreira solo. Mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz por ela e vou acompanhar, continuar trazendo conteúdo aqui no Naio United, explicando tudo que ela vier a trazer para a sua carreira, sem sombra de dúvidas, então vamos aguardar para poder trazer novidades sobre a Sina muito em breve, pois eu acredito sim que ela vai tirar um tempo para focar na sua própria carreira. Ela falou um pouquinho sobre o Naio United no vídeo que a gente legendou e eu te mostro a seguir. Oi Unidas, então eu tenho algumas notícias para vocês. Primeiro, eu ainda estou em parte do Naio United, mas eu decidi que esse ano eu vou ter um pouco menos tempo com a grupo, eu ainda vou sair para um projeto especial e eu definitivamente quero conhecer os novos de Brasil, Portugal, Filipinas e talvez outros países. Então Unidas, não se preocupe, eu ainda vou estar aqui. Eu amo vocês, então, muito, muito. Agora já me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse comunicado. Como eu disse para vocês, ainda não tenho uma opinião formada, então estou trabalhando isso na minha cabeça primeiro e vou aguardar um pouquinho para ver como vai funcionar, se vai ser diferente do que aconteceu com a Joalim, e aí depois eu venho para trazer um vídeo e até mesmo comentar sobre os acontecimentos em relação a Sina, beleza? Ai, pessoal, eu estou muito ansioso porque a gente fica com a expectativa de quem vai solo, quem não vai. Podiam fazer um comunicado bonitinho, né? Explicando como vai ser essa nova geração. Acho que é o que mais falta aí para nós como Unidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão no coração e eu volto com muito mais a qualquer momento. Tchau! Tchau!